Olá, eu sou o Vítor Oliveira. Eu sou Lílian Pilela. Esse é o Projeto Zucion, que tem como apoio da Prefeitura de Jaraguá do Sul, Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Lei Aldir Blanc. Sejam então bem-vindos à nossa aula de número 5. Nós vamos ver uma base muito importante para o Zuc brasileiro, que é o corredor, também conhecido como lateral, também conhecido como bandeja. Vamos lá? E é isso aí, galera. Para a gente começar, eu vou primeiro ensinar a parte dos condutores, onde nós vamos liberar primeiramente a nossa perna esquerda e vamos abrir ao lado, assim, ok? Daqui o nosso pé direito, que está livre, nós vamos marcar ele à frente, certo? E aqui nós vamos usar a energia da nossa ponta do pé e voltar, abrindo novamente na lateral, certo? E aqui eu repito com a minha perna esquerda à frente, usando também a energia do meu metatarso, ok? Seguindo na contagem, vai ficar assim, esquerda livre, sempre. 1, 2 e 3, 4 e 5, 6 e 7, 8 e 1. Galera, sempre lembrando que nessa movimentação aqui, nós usamos um formato de U no chão, certo? Eu sempre estou desenhando U no chão. O meu pé, ele não vai passar, certo? Ele vai sempre ficar na minha, na mesma linha do pé de trás, sempre com esse formato de U, ok? Vamos fazer juntos na contagem. Libera lá a perninha esquerda e a gente vai começar. 1, 2 e 3, 4 e 5, 6 e 7, 8 e 1. Agora vamos fazer de costas, certo? A mesma ideia, liberando a perninha esquerda, 1, 2 e 3, 4 e 5, 6 e 7, 8 e 1. Beleza, galera? Vamos ver agora como é que fica a movimentação para os conduzidos, o pessoal do meu time aí. Vamos lá, a gente vai ficar de lado, tá? Então, o meu lado direito tá aqui pra vocês. Vou separar minha perna direita, liberar minha perna direita e ela vai à frente, eu dou um passo à frente, ó, como se fosse a projeção da base frente. Então, eu dei um passo à frente, vou colocar a esquerda que tá lá atrás, aqui do lado, ó, e vou subir na meia ponta. Lembra da sustentação da base frente? É a mesma coisa. Vou subir na meia ponta e vou virar pro outro lado, ó. Virei pro outro lado. E aí eu já vou colocar, me posicionar pro próximo passo. Mesmo princípio da aula da base frente, certo? Agora, meu peso vai pra perna direita e eu vou avançar a esquerda frente. Então, esquerda frente, projetei, sustentei, fazendo pivô e coloquei. De novo, avanço à direita, projeção, sustentação, colocação. E projeção, sustentação, colocação. Vamos ver como é que isso fica na contagem. Vai lá, de lado, libera a perna direita e nós vamos avançar. Sete, oito e um, dois e três, quatro e cinco, seis e sete, oito e um. Perfeito. E é isso aí, galera. Aqui a gente pôde ver. Corredor do cavaleiro, certo? Do condutor e corredor da dama, do conduzido. Perfeito? Agora a gente vai ver essa mesma movimentação juntos na contagem, ok? Pra fazermos essa movimentação juntos, a princípio nós vamos usar esse posicionamento, tá ok? Onde a conduzido vai ficar a minha esquerda, certo? E eu vou ficar aqui nessa posição com a perna esquerda livre. Perfeito? Então, a minha direita, que é a minha perna livre, é o meu lado que vai estar em contato com ele, ok? Vou estar à frente dele, mas com o meu lado direito, mais próximo dele. É isso aí. Então, nós vamos começar na contagem, ok? A mesma ideia. Conduzidos saem com a direita e condutores com a esquerda, perfeito? Só mais um detalhe, assim que a gente estivesse nos movimentando, então, ele vai olhar pra mim e eu vou olhar pra ele. Apesar da gente não estar em contato, né? Nós vamos estar em contato visual, certo? Beleza, então, galera? Pra sair na contagem, ok? Prepara lá. 5, 6, 7, 8, 1, 2 e 3, 4 e 5, 6 e 7, 8 e 1. Ok? Vamos fazer de outro ângulo. Agora, eu vou me posicionar na mesma posição que eu estava anteriormente, com referência do meu conduzido e do conduzido com referência do condutor, ok? Prepara. 7, foi. 1, 2 e 3, 4 e 5, 6 e 7, 8 e 1. 1, 2 e 3, 4 e 5, 6 e 7, 8 e 1. Vamos praticar a música, então? Prepara, galera. Não esquecendo, condutores saem com a esquerda, conduzidos com a direita. 5, 6, 7, 8, 1, 2 e 3, 4 e 5, 6 e 7, 8 e 1. Beleza? Um outro ângulo. 5, 6, 7, 8, 1, 2 e 3, 4 e 5, 6 e 7, 8 e 1. Isso aí. De costas agora. 5, 6, 7, 8, 1, 2 e 3, 4 e 5, 6 e 7, 8 e 1. Perfeito, galera. Agora, nós vamos fazer essa mesma ideia de movimentação do corredor, só que com contato, ok? Nesse nosso contato, nós vamos usar a nossa energia, onde o meu braço não vai estar morto, certo? E nem tão rígido, tá ok? E nem muito aberto também. Nós vamos usar, manter a energia, mas ao mesmo tempo deixar relaxados, tá ok? Daqui, a gente, pra sair, nós condutores, vamos usar a nossa respiração e indução. Assim como estávamos usando ali na nossa transição da base no lugar, pra base deslocando. Então vai ficar assim. 1, 2 e 3, 4 e 5, 6 e 7, 8 e 1. Ok? Sempre usando a respiração como preparação pra poder sair na movimentação. Vamos novamente. Prepara lá. Esquerda livre. Relaxa aqui. Ah, detalhe importante, galera. Quando eu for segurar a mãozinha da minha dama, eu sempre uso esse formato de bandeja, tá ok? Então nós vamos lá sair. Prepara a perna esquerda. Conduzidos, prepara a direita. Respira. 1, 2 e 3, 4 e 5, 6 e 7, 8 e 1. Galera, sempre mantendo a relação de tronco. Eu não posso estar dançando com o meu pá e estar virado o meu tronco para o outro lado. Certo? Sempre mantendo relação de tronco. Ok? Vamos na música? Vamos lá. Vamos lá. Prepara lá. Perna esquerda livre do condutor. Direita livre do conduzido. 1, 2 e 3, 4 e 5, 5, 6 e 7, 8 e 1. 1, 2, 3, 4 e 5, 5, 6 e 7, 8 e 1. Isso aí, galera. Outro ângulo. 5, 5, 6 e 7, 8 e 1. 1, 2, 3, 4 e 5, 6 e 7, 8 e 1. Legal, galera. De costas. 5, 6 e 7, 8 e 1. 5, 6 e 7, 8 e 1. Isso aí. Isso aí, pessoal. Aproveitem para praticar bastante a música inteira, as músicas que a gente está sugerindo aqui, tá? Vamos lá. Erros comuns que acontecem no corredor. A gente, com certeza, isso não vai acontecer com você, mas caso aconteça, fica aqui a dica, né? Do que a gente pode fazer para consertar. Vamos lembrar, então. Os condutores, eles sempre avançam no ímpar, na numeração ímpar, para a lateral, certo? Igual ao caranguejo. Já os conduzidos avançam como se estivesse caminhando à frente, certo? Ora, avança com a perna direita, ora vai avançar com a perna esquerda, certo? Sempre como se estivesse caminhando à frente. Quando a gente vai fazer a movimentação junto, o que é comum? A gente olhar para o pé, né? A gente quer lembrar o passo que a gente precisa fazer, acaba olhando para o pé e os pés são diferentes. A gente avança para lados diferentes. Então, se a gente olha para o pé, o que acontece? Às vezes o condutor entra com a mesma movimentação do conduzido. E aí fica assim. Comecei lá, aí começo a olhar para o pé e daqui a pouco estamos dois fazendo movimentação do conduzido. Então, cuidem bastante com isso. Prestem atenção para lembrar que os condutores sempre avançam para a lateral e conduzidos sempre para a frente em direções opostas. Ele vem e eu vou, certo? Então, cuidem com este detalhe, certo? Mas, pratiquem bastante e até mais. Então, é isso, galera. Na aulinha de hoje, nós vimos como fazer o corredor, que é uma base super importante, que usamos muito no Zuc brasileiro. Aprendemos a mecânica dela, a estar usando ela dentro da marcação das oitavas e pontos importantes também com relação à energia, certo? É isso aí. Então, não esqueça, você que faz parte do grupo, que está inscrito no curso, não esqueça de gravar o seu vídeo executando a movimentação, sozinho ou em par, e manda para a gente, para a gente poder dar o feedback da sua dança, certo? Então, fiquem com um trechinho da nossa dança e até a próxima aula. Tchau! 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 Tchau!